Agora vocês vão ver como... Não, campista, de verdade faz. Aqui estamos, a minha barraca que se monta com controle remoto. Vejam e aprendam. Que beleza, Lula Molusco. Mas como é que se entra? É, ela tá toda amassada. Ainda não está montada, seus idiotas. Na medida certa... Genial! Ele está afofando o chão! É claro! Anota tudo, anota tudo! Voa lá! Mas o que é que se compara a ficar deitado sob as estrelas? Viva, viva! A documented... Viva! Viva!